O nosso repórter Fred Rocha está acompanhando esse caso desde o fim de semana. Ele esteve hoje na escola onde esse homem trabalha, tá? Eu tenho a reportagem ou eu tenho o Fred? Esse homem trabalha na escola municipal num zumbi dos Palmares. Você não ouviu errado, não. O homem, suspeito de abusar sexualmente da enteada, trabalha numa escola municipal. E o Fred Rocha foi lá, balancei. São quase sete horas da manhã. Tudo normal em frente a esta escola municipal no zumbi dos Palmares, zona leste da capital. Os pais chegam para deixar os filhos. Mas não imaginam um crime grave que pesa sobre um funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviço aqui. Ele é o homem apontado de abusar da enteada de 10 anos de idade e engravidá-la. Esta aqui é a escola municipal professora Francisca Pergentina da Silva, no bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste de Manaus. O suspeito de cometer o crime trabalha aqui, neste colégio infantil, como auxiliar de serviços gerais. Viemos até este local para tentar ouvi-lo. Primeiro, falo com uma funcionária da mesma empresa que o suspeito. Ele chegou a que horas? Seto horas. Só não fala pra ele que a equipe da Record TV está aqui. Espero por alguns minutos e nada. Até que outro funcionário aparece no portão da escola. Ele não veio trabalhar hoje? Não. Não apareceu aqui ainda não. Uma funcionária falou que ele estava aí, que ele havia chegado mais cedo? Aqui não. Só está outro funcionário que chegou mais cedo. Ele não veio trabalhar ainda? E ele chega a que horas? Ele chega cedo. Às vezes ele chega a seis horas, sete horas, por exemplo. Mas até agora ele não apareceu aqui pela escola. Ele não falou nada ainda também. Não demora muito. E vem a resposta. Ela não pode falar? Ela falou que não tem nada a ver com o que aconteceu. Ela não pode falar. Entendi. Mas o funcionário trabalha aí dentro da escola, próximo de criança. Sim. Ela falou que não. Ela falou que não tem nada a ver com o que aconteceu lá na casa dele ou fora. A essa altura, os servidores da escola e os funcionários da terceirizada sabem o que aconteceu. Na casa que foi deixada para trás pelo suspeito no Colônia Antônio Aleixo, uma pessoa da família foi até o local pegar os pertences dele. Por enquanto, o homem apontado de praticar o crime contra a própria enteada continua solto.